Vamos trabalhar. Então onde fica essa base que você comentou? Seus brinquedos são muito mais legais que os meus. Adoro essa coisa de fortaleza flutuante invisível. Mas agora que Nova York toda já viu, o Hammerhead deve chegar aqui logo logo. Tô contando com isso. Então vamos ser rápidos. Eu consegui um feixe de lasers classe 5. Temos que calibrar pra evitar que superaqueça. Pra nossa sorte eu tô fazendo mestrado em calibragem. Vamos lá. Sistema pronto. Eu vou nessa. Tá bom. Isso deve servir. Vocês dois se juntaram agora? Que fofo. Mas isso não vai adiantar. Homem certo! Vocês não existem mesmo, né? Eu respeito isso. Mas vou matar vocês mesmo assim! Faz a minha chance. Pode, Tempo. Mas não vai conseguir. Eu sou indestrutível. Eu posso com a minha teia pra segurar ele. Eu preciso de reforços. Já! Mantenha a distância. Não deixe de usar a cabeça. Boa dica! Você não está bem. Mas não tão bem quanto eu! Vamos ver se desviar disso! Você está brincando? Nem se ele é rápido. Acheira! Agora segure ele! Você é cabeça dura! Ainda não respeita! O que está faltando? Sabe o que eu respeito? Gente que sabe quando desistir! Sequência de bombas! Droga! Errei! Continua mandando! Vou fazer a próxima acertar! Eu fico com a porta número 3! Te preparo! Puxa as bombas pra desativar o escudo deles! O escudo... Lá vai! Não pode me atingir! Eu tenho que pegar essas bombas conforme ela joga! Eu amo a sua tecnologia, Senhor! Espera que vão ter que usar pra matar você! Toma isso! Se eu pegar essas bombas, posso usar pra desativar o escudo deles! Se prepara! Eu vou ganhar ele! O seu povo ao trabalho! Acerta ele! Você já era! Acheira! Você é no alto! Agora eu posso fazer mais estágio! Essa é pela Yuri! Desiste agora! Antes que eu te machuque de verdade! Tira! Foi! Você já era! Tira! Foi! 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 Eita, ele é rápido Tenho que pegar essas bombas conforme ela joga Mantenha distância, não deixe de usar a cabeça Boa dica Ele é rápido, ele não pode ser mais rápido Minha teia não penetra ao escudo dele Se prepare para pular Ei! 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 Ah! Ah! É, isso foi legal. E aí? Você tem planos pro jantar? Eu conheço uma pizzaria ótima. Tenho que voltar pra Sincária. Ah, é? Você tem uma guerra pra lutar. Eu não gosto de lutar. Eu faço o que é preciso pra ajudar o meu povo. Eu sei. É isso que os heróis fazem. Eu não sou o herói. Mas você me ensinou algumas coisas. Ah, é? Tipo o quê? Como desarmar meus inimigos com piadas ruins. Na verdade, as piadas são boas. Mas o humor é uma coisa subjetiva. Obrigada, Spider-Man. Por tudo. Eu não dou abraços. Ah, tá. Claro. Ah, olha. Me dá uma carona de volta pra cidade? Eu iria nadando. Mas ia ser duro tirar o cheiro do rio do traje depois. Na verdade, vai ficar. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Obrigado.